Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Fagaltech e bem-vindos a mais um vídeo da série Folclore Brasileira E nesse vídeo eu vou contar a lenda de Piratucu Que eu acredito que tenha inspirado o nome do peixe Piratucu E o nome Piratucu já começa por significar o grande peixe do rio Ele fez parte do Pantel Tupi-Gurani, do que o Pantel, se não me engano, é o... É... dentro do mito Tupi-Gurani, não é mito... não É, confundi o sentido na câmera Ele é também chamado de Terror do Rio do Tantins e Grande Peixe Escura Principalmente eu acho que isso não significa Piratucu também Ou é o grande peixe do rio, ou é grande peixe escura, eu já não sei Elementos, água, claro Poder de habilidade e sobrevivência na água Por ser, como vocês estão vendo E perícia como guerreiro É... Perícia como guerreiro, porque ele era guerreiro antes de virar uma... De virar essa criatura, podemos assim dizer Ele é do gênero masculino, tem a pele escamosa Como dá pra vocês perceberem Ele era humano antes e foi amaldiçoado por... E foi amaldiçoado depois Ele manda o Rio Tocantins É irmão de Yara Eu acho que é irmão de Yara E seu pai é Pinarou Que é o outro indígena Ele é inimigo de Turpã Turpã, vocês vão entender por que E foi morto por Xandoré Pirarucu é um índio que habitava os panícios da Amazônia Ele tinha um coração perverso mesmo sendo filho de Pindarô Um homem de bom coração E por isso conquistou a ilha de Tupã e foi transformado em enorme peixe escuro Lenda Pirarucu era tipo de vaidade, egoísmo e excessivamente orgulhoso de seu poder como guerreiro Um dia, enquanto seu pai fazia visitas a milhares dos atribos de vizinhos Pirarucu se aproveitou a ocasião para tomar como efeito os índios das aldeias E executar sem nenhum motivo Basicamente psicopata É o dia Ele também adorava insultar os deuses Tupã, o deus dos deuses E também o deus do raio e dos trovões Eu tava lendo uma informação sobre ele E ele também Ele é tipo Ele é um Thor e um Moodin ao mesmo tempo Quer dizer, ele é um Thor e um Moodin e ainda passa os dois Em sentidos comparativos, em comparação Mas ele é o deus dos deuses, como tá aqui E ao mesmo tempo é É É o deus dos raios e dos trovões Justamente o deus dos deuses, né? Foi ele que criou então Observou o Pirarucu por um longo tempo Até que, cansado das atitudes dele Resolveu punir-o Tupã chamou o pólo E ordenou que ele espalhasse seu mais poderoso relâmpago na área inteira Ele também chamou o Urura Iurura Iurura do Açú A deusa das torrentes E ordenou que ela provocasse as mais fortes torrentes de jufra Sobre o Pirarucu Que estava pescando as margens dos rios de Tocantins Sem consenso, não muito longe da aldeia O fogo de Tupã provocou O fogo de Tupã provocou O fogo que Tupã provocou foi visto por toda a floresta Quando o Pirarucu percebeu as ondas furiosas do rio e ouvir a voz enraivecida de Tupã Ele somente ignorou com uma risada e palavras de desprezo Tupã, então enviou Xandoré Eu sei quem é Xandoré, mas eu não lembro Deixa eu ver se consigo lembrar Caramba Não, peraí Eu tô lembrando vagalosamente Quem é Xandoré Se não me engano é um espírito maligno Alguma coisa assim Eu tô conseguindo lembrar a imagem dele Mas não tô conseguindo lembrar de quem ele é Pra quem não conhece o Xandoré Eu fiz outro vídeo falando especificamente sobre ele Só que eu não lembro quem ele é Impressionante como eu gosto, mas eu não lembro Então Que cai nada E enviou Xandoré para tirar relâmpagos de trovões sobre o Pirarucu Enchendo o ar de luzes Percebendo sua situação, o Pirarucu tentou escapar Mas enquanto ele ocorria entre os galhos e árvores Um dos relâmpagos fulminantes acertou o condição do guerreiro Porque mesmo assim se recusou a pedir perdão A morte Esses ataques são Engraçado que o foco do Brasil não é aquele tipo de coisa muito estratégica Eles mudam tipo Pra ferrar Eles mandam uma coisa tipo Objetiva Pra ferrar e a mulher ali acabou Mas também o Tupan esperou um tempo pra caramba Pro cara se redimir Ele não parava Então Realmente né Nesse caso tipo Ou manda ou fode Ou ele parava o cara Ela não ia adiantar merda nenhuma Porque se o cara já Se o cara já assassinou sem motivo nenhum Indio de outras aldeias Imagino que ele ainda podia fazer Aí é É pesado Todos que encontravam o Pirarucu correndo para a selva completamente assustados Enquanto o corpo de Pirarucu ainda vivo Foi levado para as profundezas do rio Tupan E se transformado em um gigante escuro peixe Provavelmente por isso que correndo nele Ele já devia estar no processo de metamorfose Então Já não era algo tão amigável De se olhar Algo tão Interessante Para se entender Pirarucu então desapareceu Nas águas do rio E nunca mais retornou para a superfície Mas por um longo período de tempo Ele foi o terror da região Descontrando só a réde Que iam usar para entrar em seu território Basicamente ele foi preso Por assim dizer Se a gente avaliar Tipo Parando para raciocinar Aparentemente o Tupan fez o que? Limitou o que ele podia fazer Ele só podia entrar na área do rio Mas na área do rio só tem peixes Água E só O que me deu a entender É que o Tupan não Fez ele ficar em uma espécie de Cartigo De castigo eterno Ele não podia fazer o que ele mais gostava Ele não podia fazer o que ele se engabava Que era guerrear E ao mesmo tempo não podia E ao mesmo tempo não podia ficar sacaneando os outros Fazendo maldade Então para ele só era castigo Ele simplesmente ficou preso no rio Era como se fosse um aquário Ele não pode fazer nada com ninguém E ao mesmo tempo não pode fazer o que ele se engabra de ser bom Então É uma Então de qualquer jeito foi um castigo Poder e habilidades Habilidades físicas Habilidades físicas Sobrevivência na água Por ter sido transformado em um peixe Um peixe Pela loucura capaz de sobreviver debaixo da água Obviamente Peixe Perícias Perícias como guerreiro É dito que ele era um excelente guerreiro Antes de ser transformado em peixe Pelo que diz Pelo que diz aqui Realmente Ele não É Por ele se engabar todo Realmente Não é nem por ele se engabar Que tipo Pelo que Pelo que vimos na lenda Ele é realmente um ótimo Ele devia ser realmente um ótimo guerreiro E pelo visto Eu só não sei se ele foi ressuscitado depois Porque Tipo Acontece muito no Foucault e Brasileira Em geral Muitas criaturas Serem ressuscitadas Por gente do meio da magia Como foi o Bumba no boi Ou Boi Bumba Então Ele pode ter sido Assustado depois Vai saber Só que Com autorização de Tupan Porque Né O cara já era puto assim Tupan já prendeu o cara Tinha que ele pedir Autorização Pra Tupan no mínimo Pra conseguir fazer Pra conseguir fazer ele voltar Do jeito que Tupan era puto E se do jeito Que na verdade Por mais que ele tenha virado no PC Ele ainda ficou confortável Raiva Tem que realmente Pela lógica Deveria se pedir realmente Autorização do Tupan Porque Tupan vendo que ele ia continuar Desse jeito Quando voltasse Não ia deixar de jeito nenhum Belezinha Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu achei bem Bem informativo Eu ainda vou tentar Trazer A história de A história de É Eu não acho muita necessidade Tipo Não acho muita necessidade De fazer isso Mas Porque na minha opinião É um assunto que pode ser prolongado Tipo É um assunto Pra discussão É Além da história Dos deuses Serem muito mais longas Que a história Dos 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 Guardiões Porque como a gente Viu no No vídeo De De Jacir Recomendo A deusa da Lua Tem várias versões Da história Dos deuses Então Tipo É Eu posso até Contar Normalmente Na série Só que Fazer uma Preguiça Específica É Bom Pra Tipo Fazer uma Preguiça Como é que Eu posso dizer Uma Preguiça Exclusiva Pra Tipo É Haver Uma Discussão Sobre Os Origens O que Que as Pessoas Acham Ou seja É O que Eu tô Querendo Dizer É que Tipo Eu 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 posso Fazer Isso Na Série Faculdade Brasileiro Normal Mas ao Mesmo Tempo Eu Quero Deixar Uma Playlist Pra Dar Um Destaque Pra Dar Uma Diferenciada Já Que Pra Mim Falar Dos Deuses Em si É Uma Coisa Muito Mais Extensa É E Algo Muito Mais Opinativo Porque Tem Várias Versões Ao Mesmo Tempo Lembrando De um Outro Detalhe Também Ao Mesmo Tempo É Como Como é Que Eu Posso Dizer Isso Falar Sobre Ancestras Criadores Tanto Na Mitologia Quanto Em Várias Outras Histórias É Sempre Um Assunto Mais Complexo É Uma Coisa Muito É Uma Coisa Histórica É Coisa De Detalhes É Uma Coisa Que A Gente Não Tem Certeza De Como Foi É Uma Coisa Muito Interpretativa Dependendo De Quem Vê Então É Por mais Que eu Passe Dizer Essas Histórias Na Série Focou Do Brasil Normalmente Eu Pensei Em Fazer Uma Prevista Justamente Para Dar Essa Discussão Tipo É Para A gente Falar Mais Apropriadamente Disso É Mais Esse Tipo De Coisa Sobre Essas Teorias Sobre Especulações Sobre Como Deve Ter Acontecido Esse Tipo De Coisa Uma Coisa Mais É É Filosófica Por assim Dizer Então Eu Acho Tipo Eu Pensei Em Colocar Isso Em Forma De Playlist Por mais Que eu Posso Colocar Independente Se For De Playlist Ou Na Série É Vai Ficar Bom Mas Eu Mais Bater O Inédito Colocar Na Playlist Então Tipo Acho Uma Coisa Maneira Só Para Isolar Mesmo Não Tem Muita Motiva Para Fazer Isso Não Seria Só Para Sei Lá Fazer Uma Fazer Uma Parte Específica Só Para Opinião Só Para A Gente Discutir Mais Só Informativo Por Isso Que Para Mim Não Faz Muita Diferente A Gente Pode Discutir Também Dentro Da Série Só Que Fazer A Playlist Pode Soar Também Como Um Bate Papo Quando Se Fosse Uma Reunião Entre Os Escritos Entre Pessoas Que Também Conhecem Essas Lendas Conhecem Até Mais Que Eu Então Seria Interessante Fazer Uma Play Uma Play Específica E Ao Mesmo Tem Os Guardiões Não Tem Muita Coisa Como Essa Renda Os Guardiões Normalmente São Coisas Muito Definidas Deuses Já Tem Várias Essas Coisas Porque Os Deuses É Uma Coisa Muito Mais Grandiosa Então Depende De Como Acontece Depende Como Quem Vê Depende De Depende Quem Vê E Já Os Guardiões É Uma Coisa Que Acontece Tipo No Meio Do Cenário Todo No Meio Da Vida Indígena Então É Uma Coisa Mais Simples Se 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 Vocês Quiserem Que Eu Faça Uma Prelista Específica Para Para Os Deuses Que É Uma Coisa Que A 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 Comentários Discutir Que Eu Quero Dizer Gente Tipo Se Vocês Quiserem Para Analisar Os Origens Que Muitas Das Origens Também Podem Bater Com Origens De Outros Vocais Por Mais Que Não Sejam Os Mesmos Seres Mas As Histórias São Parecidas Então Se Vocês Fizerem Uma Playlist Só Para A A A A A A A A A De Bate Papo Tudo Bem Deixem Nos Comentários Mas Se Vocês Querem Dentro Da Série De Boa Também Para Mim Tudo Faz Belezinha Deixem O Like Não Esqueçam De Compartilhar O Vídeo Porque É Muito Muito Importante Até O Próximo Ñ Ó 11 2 2 10